A dançarina espanhola de montes claros Dança e redança na sala mestiça Senhoras moridas estão despindo Seu corpo gordo, picado de mosquito Tem um sinal de bala na coxa direita O riso postiço de um dente de ouro Mas é linda, linda, gorda insatisfeita Como rebola as nádegas amarelas Senhor, os brasileiros estão seguindo O balanço doce e mole de suas tetas A dançarina espanhola de montes claros Dança e redança na sala mestiça Senhoras moridas estão despindo Seu corpo gordo, picado de mosquito Tem um sinal de bala na coxa direita O riso postiço de um dente de ouro Mas é linda, linda, gorda insatisfeita Como rebola as nádegas amarelas Senhor, os brasileiros estão seguindo O balanço doce e mole de suas tetas Perdi-a Porque acredito na utopia O balanço doce e mole de suas tetas O balanço doce e mole de suas tetas O balanço doce e mole de suas tetas Obrigado.